Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br www.mesmerism.com.br Nosso sentimento ali você fez um jogo Mas você não aceita sobre ele minha mente Por isso eu tenho um banho de chão e um detente Já detente só você tá sendo Quem me vê dançando assim Não tá bem de te agir Já tá limpando, você é da minha vida Você tá limpando Quem me vê dançando assim Não tá bem de te agir Já tá limpando, você é da minha vida Eu já limpando Você é da minha vida Eu já Da minha barriga, de te alisar Um dia, todas as mamães que mudam Todas as mamães que mudam Todas as mamães que mudam Já nos fazemos pra geral que a gente terminou Não se o sentimento era limpo Se até me surgiu Mas você ainda soube ninguém a gente Por isso que eu lembro o pássaro Se até me surgiu Da detentição Quem me fez dançar eu assim Não dá bem de dia a dia To amando uma vez lá do meu rio To amando você tá minha filha Quem me fez dançar eu assim Não dá bem de dia To amando você tá minha filha To amando você tá minha filha Quem me fez dançar eu assim Estou animando você que viveu em quem não está Estou animando você na minha vida Estou animando você na minha vida A minha vida temos abraço A minha vida tem que receber Projeto Amigos do Bem O projeto Amigos do Bem da Fuma A organização Ailsum O que é isso?